Não sai que não, meu doce bem, não fui, nem sou paú para guardar lindos segredos e ninguém, meu doce bem. Não sai que não, meu doce bem, meu doce bem. Tem muita graça, os teus queixumes, mas falar de todos são os teus costumes. Não tem razão, meu doce amor. Viver, te mando, que fui eu quem espalhou a tua dor, meu doce amor. Viver, te mando, que fui eu quem espalhou a tua dor. Viver, te mando, que fui eu quem espalhou a tua dor.